Corê, corê, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Fiz Queia Fiz. E hoje a gente tem mais um relato quântico. O relato quântico de hoje vai passar por várias fases da vida de uma pessoa, desde como entrou no mundo alternativo até como deixou esse mundo alternativo e veio para a gangue dos zombeteiros, reptilianos zombeteiros vacinados. Já é uma pessoa que eu já tenho um carinho por saber, que acompanha o meu canal há muito tempo, então estou muito feliz com o relato dela. Então, seja bem-vinda. E se tu quiser começar contando a tua história aí, como começou, como adentrou... Ei, Bibi, eu estou muito feliz de estar aqui para poder te contar esse relato, que na verdade foi uma saga durante a minha vida. Eu estou com 47 anos e foi, assim, uma vida inteira praticamente de acreditar nesse tipo de coisa, sabe? Assim, foi bem... No início foi legal, mas depois foi bem complicado. A minha mãe, ela era de uma religião diferente, sabe? Então, eu não fui criada na religião cristã. Então, na escola, eu sempre fui a criança diferente, né? Adolescente diferente, porque a minha mãe me levava... Era uma religião japonesa. Então, eu não tinha nenhum conhecimento, nenhum tipo de ligação com o cristianismo. Nunca tive. Nunca fiz primeira comunhão, nada disso. E, às vezes, os colegas achavam estranho, sabe? Porque eu andava com uma medalhinha que se chama choco, que a religião chama messiânica. E aí, a gente ministra de oreio. Então, era muito diferente mesmo. Eu sabia rezar em japonês. Era uma coisa assim. Então, eu sempre fui muito livre nessa coisa, assim, de escolha, sabe? Minha mãe nunca interferiu. Ela levava a gente, mas também não obrigava a ir. E era bem legal. E, até então, eu achava que a gente tinha a mente muito aberta. Mas sabe aquela frase do Carl Sagan que você fala? Tipo, aberta até o ponto do cérebro. Caiu, meu já tava quase caindo. Mas, agora, ainda bem, né? Já melhorou. Mas, enfim, o caso foi o seguinte. Eu sempre gostei muito de coisa mística, sabe? Eu sempre achei muito legal cristais, incenso. E eu acreditava piamente nessas coisas, sabe? Eu acreditava muito mesmo. Eu acreditava até em fadas, doentes, ignólogos. Essas coisas todas. Fazia chucha aqui no relato. É! Quando você é adolescente, isso é muito legal. É divertido porque é muito diferente do que todo mundo tá acostumado, né? Que sempre é ir na missa, essa coisa toda. E aí, quando eu fui pro segundo grau, eu fazia química. E um professor convidou a gente pra participar de um sítio, ir num sítio, sabe? Aí eu pedi meus pais, eles me liberaram. Iam vários amigos da minha sala. Aí eu fui. Só que, quando chegou lá, eu já comecei a achar a coisa um pouco estranha. Porque o sítio... Não era só um sítio pra gente ir, encontrar, divertir. É claro que tinha aquelas coisas assim, ah, acorda tal hora, faz tal atividade, não sei o quê. Mas sempre tinha alguma coisa de ler a Bíblia, sabe? E aí, toda vez isso, toda vez isso, e o negócio foi crescendo. Só que eu achei o grupo legal, porque era... Pensa bem, aquele monge adolescente, num sítio com um professor legal. Então, todo mundo divertindo, mas também fazendo essas coisas de ler a Bíblia e tal. Só que, apesar de eu ser muito mística, essa coisa toda, eu sempre tinha uma coisa que era assim. Eu era um pouco rebelde. Eu detesto que as pessoas coloquem regras. Tipo assim, você tem que, você tem que... Eu não gosto disso. E a minha mãe nunca foi disso, ela nunca colocou isso pra gente. Nem minha mãe, nem meu pai, sabe? Eles sempre me deixaram muito livre nas minhas escolhas. E nesse grupo, não tava acontecendo isso. Eles estavam começando a exigir muita coisa, sabe? Ah, você tem que estudar tal coisa, você tem que ler a Bíblia todo dia e tal. E isso tava parecendo um pouco uma seita. E aí, eu resolvi sair. Quando eu resolvi sair, eu percebi que esse professor, ele perseguia pessoas que não eram desse grupo, dentro da sala de aula. Então, era assim, as pessoas que eram do grupinho dele, tinha tudo com ele. Mas as pessoas que não eram, ele começou a infernizar a vida dessas pessoas. E o negócio foi piorando pra mim. Porque isso começou a interferir nas minhas notas. Até que um dia, eu peguei e falei mesmo que eu não queria mais, que eu não ia mais participar disso. Eu lembro que eu saí chorando, sabe? De dentro da sala de aula. E algumas amigas minhas que eram do grupo, vieram atrás de mim no banheiro com uma Bíblia na mão, sabe? Pra poder falar que eu tinha que participar sim, que Jesus me amava, que não sei o quê. E aí foi quando o problema começou realmente, sabe? Até que chegou um dia que teve uma prova. E esse professor avacalhou com muita gente na sala. Muita gente desistiu do curso por causa dele. E os meus pais foram chamados na escola. E engraçado que, tipo assim, eu sempre fui uma aluna super quieta, sabe? Eu não dava trabalho, nada disso. E aí, os meus pais foram chamados na escola porque falaram que eu era uma aluna problema. Mas é porque eu não queria mais participar desse grupo. Só que os meus pais, eu sempre tive uma amizade muito boa com meus pais. Tipo você com os seus, assim. Então, eu sempre contei tudo pra eles. E aí, eles falaram tanta mentira, sabe? Assim, tipo... Ah, porque eu ia na escola só pra namorar. Porque eu tinha um namorado que era do turno da tarde. E eu estudava de manhã. Só que, tipo assim, eu ficava à tarde na escola. Nem era por causa dele. Era porque esse professor, ele passava tanto trabalho pra gente. Ele exigia tanto que a gente ficasse o dia inteiro na escola. E muita gente acabou desistindo do curso por causa disso. Porque era assim, era uma coisa surreal, sabe? E aí, a minha mãe foi e falou com o pessoal da supervisão. Falou assim, olha, mas acontece que tá acontecendo... Contou toda essa coisa. Acho que a gente fazia os encontros. E que depois que eu saí dos encontros, era que as coisas começaram a piorar. Aí, o pessoal da escola ficou muito pasmo. Porque eles não sabiam disso. Eles achavam que o pessoal de química encontrava porque era um pessoal que estudava bem. E é uma escola pública, sabe? E não era isso. Não era porque o pessoal de química encontrava pra estudar. Era porque tinha uma seita por trás. Que até hoje eu não sei o nome. Porque é uma coisa que não tem nome. E quando chegou no final do ano, eu falei pros meus pais que eu não queria continuar na escola. Porque tava insuportável. As minhas notas estavam despencando. E aí, eu larguei. Eu larguei o curso. E fui fazer o terceiro ano de científico em outra escola. E depois eu fiquei sabendo que esse professor teve muito problema lá com isso. Mas essa seita existe até hoje. Eu tenho alguns amigos ainda até hoje que são desse grupo. Inclusive, essa amiga minha, até hoje, ela continua me enchendo a paciência porque ela fala que ela precisa me salvar. Essa história que eu contei agora, a gente vai dar uma pausa nela. Porque ela vai aparecer depois, lá na frente. Depois que aconteceu uma coisa comigo. E aí, você vai ver o que vai acontecer. É um relato com emoções. A gente fica esperto no próximo capítulo. Vamos para o próximo capítulo, então. Então, aí depois eu saí do segundo grau. Fui fazer faculdade. E continuei nessa linha de coisa mística. Aí, o troço foi assim, com toda força total. Fiz curso de reiki. Fiz curso de chiatsu. Nossa, assim, muito cristal, sabe? Sempre tratei muita coisa com homeopatia. E aí, eu fui só fazendo curso. Fazendo curso e tal. E gostando de mexer com isso. E eu gostava de fazer curso para aprender. Aí, eu assisti o documentário. Que não pode ser nomeado, obviamente. Porque ele está em todos. O documentário mudou a vida de várias pessoas. De várias pessoas. E eu achava, até então... Olha só, gente. É muita coisa, né? Eu achava que eu sabia física quântica. E aí, foi, né? Desandei a ficar assistindo esse tipo de coisa. E só lendo livro desse tipo de coisa. Eu tinha muito livro disso, sabe? Aí, o que aconteceu? Em 2000, eu ia muito numa palestra. A mãe de uma amiga minha, ela fazia umas palestras na casa dela. Sempre ligada a essas coisas. Levava médico que era homeopata. Médico que falava sobre várias coisas desse tipo. Auto-hemoterapia, iridologia e por aí vai. Até que um dia, eu assisti uma palestra de um cara que era espírita. E ele foi falar sobre Saibaba. Aí, eu fiquei encantada. Aí, eu falei. Nossa, agora eu achei o meu guru. Esse guru é tudo que eu quero. Porque ele não tem uma religião específica. Ele tem... Ele engloba todas. Aquela coisa maravilhosa, sabe? A minha religião é o amor. Essa dele. É, exatamente. A frase dele é essa, inclusive. Ah, sério? A frase dele é essa. Porque todas são assim. Aqui, a gente prega o amor, o amor, o amor. Exatamente. E aí, eu fiquei encantada. Porque ele fazia vários milagres. Ele materializava coisas. Nossa, era, assim, encantador. Eu comecei a assistir vídeos dele. Eu comprei uma fita cassete na época dele. Mas tu viu ele materializando as coisas na tua frente? Não, eu vi só em vídeo. Porque ele mora na Índia. E ele nunca saiu da Índia. Então, olha só ainda, pra completar. O meu sonho era ir pra Índia, pra poder ficar no Ashram de Saibaba e ver isso de perto. Aí, eu descobri que tinha um centro Saibaba aqui, na cidade que eu moro. E aí, obviamente que eu fui, né? Fui com tudo, assim. E aí, fiquei encantada, conheci pessoas. Eu ia pra lá pra cantar mantras e bádias. Ficava cantando. Aquele astral todo super legal. Aí, fiz amizade com muitas pessoas. E tinha algumas pessoas lá que elas sempre iam pra Índia, sabe? Pra poder ver de perto. E aí, eu ficava enlouquecida. Porque, assim, eu não tinha dinheiro pra fazer isso, sabe? E tinha gente que falava assim, quando chegar a sua hora, Saibaba vai providenciar e você vai. Você vai ver, ainda vai chegar a sua hora. E tinha gente que já tinha ido lá, tipo, nove vezes, sabe? Isso era uma coisa que eu até ficava um pouco revoltada. Eu falava assim, poxa vida, mas a pessoa já foi nove vezes e eu nunca fui nenhuma. Porque, será que que eu tô fazendo de errado que Saibaba não quer liberar a minha viagem? Aí, nessa época, tinham dois amigos meus que foram... Foi uma caravana pra lá. Mas tinham dois amigos específicos que foram e ficaram três meses no Asheram de Saibaba. E depois eles voltaram e ficaram mais três meses no Asheram de Saibaba. E eles voltaram contando maravilhas, né? Que Saibaba fez materialização pra eles, deu presente pra eles. Saibaba materializa cordões, anéis, essas coisas assim. E ele também materializa um negócio de dentro da garganta dele. Lingam, que chama. Que ele, tipo... A voz. Não, ele materializa um lingam. É tipo um ovo de... Tipo um ovo de ouro, assim, que sai da boca dele. Ele tira da boca? É, ele tira da boca. Ele regurgita isso. Ele começa a fazer um movimento e regurgita isso. E aí, tipo assim, e todo mundo fala que esse negócio é sagrado, né? Então, eu fiquei encantada. Fui no centro e vi esses dois amigos contando essa história. Eu fiquei, assim, encantada mesmo, sabe? Falar, nossa, meu sonho é ir lá. Nessa época, foi a época que começou a surgir a internet. A gente começou a ter mais acesso à internet discada ainda, né? Falei, gente, agora eu posso pesquisar sobre Saibaba, né? De repente, eu consigo achar uma coisa mais direta, assim. E quando eu fui pesquisar sobre Saibaba, esse dia o meu mundo caiu. Porque o Saibaba era tudo pra mim. E aí, o meu mundo caiu, porque eu vi várias notícias sobre pedofilia com Saibaba. Tipo, notícias na internet. Na internet. Na internet. Brasileira ou gringa? Não, gringa. Notícia gringa. Não tinha aqui no Brasil ainda. Só que eu não falo inglês. Então, eu tentava traduzir muito mal, tentar adivinhar alguma coisa. Mas eu percebi que era sobre isso. E percebi que tinha ocorrido um assassinato lá no Asheron também. Eu vi, assim, por alto na época, né? Que parecia que muitas famílias estrangeiras, não famílias indianas, é que estavam denunciando isso. Só que eu não tinha acesso direito. Então, o que eu fiz? Eu fui no centro Saibaba e conversei com a pessoa que é da direção do centro. Falei, olha, eu vi sobre isso. Isso é verdade? E nisso, assim, no dia que eu vi, Bibi, me deu uma tremedeira. Sabe, assim, aquela sensação horrível. Então, assim, gente, não é possível. Não é possível que um guru ia fazer uma coisa dessa. E aí, eu fui conversar com essa diretora lá. E ela me falou o seguinte. Isso é tudo mentira. Isso não existe. O Saibaba, ele faz muita coisa boa. E as pessoas ficam querendo destruir ele. Ele já construiu hospitais na Índia. Então, isso é tudo mentira. É gente que não conseguiu alguma coisa com ele e que fica tentando difamar. Nesse momento, eu aceitei um pouco a explicação dela. Mas eu sempre fiquei com o pé atrás. Fiquei com muito pé atrás. E eu continuei indo lá de vez em quando e tal. Mas sempre com aquela sensação estranha. E eu sempre pensei assim. Olha, um dia eu ainda vou saber a verdade sobre isso. O tempo foi passando. Eu parei de ir lá. Aí eu casei. Tive filho e tal. Divorciei. Mas nisso sempre na coisa mística. Aí eu divorciei. E um dia eu resolvi voltar. Lá no Saibaba. Aí fui lá. Reencontrei as pessoas que eu gostava muito e tal. Comecei a conversar. E encontrei essas duas pessoas que tinham ido pra lá. E tiveram uma entrevista direto com o Saibaba na época. E contaram mil maravilhas. Nesse negócio de ficar conversando e tal. Eu comecei a namorar com um. E aí eu fui e comentei com ele um dia. Falei. Olha, naquela época eu vi sobre isso. Sobre a pedofilia e tal. Será que isso é verdade? De início ele me falou a mesma coisa que a pessoa tinha me contado. Que não. Que as pessoas ficam inventando essas coisas e tal. Só que o tempo foi passando. Aí eu fui pesquisando mais. E eu fui encontrando coisas. Aí já tinha notícia traduzida pro português. E aí eu resolvi mostrar pra ele. Falei. Olha. Mas olha que isso aqui. Olha isso. Tem famílias denunciando. E pelo que eu tô vendo. As famílias. A maioria das famílias eram americanas. As que estavam denunciando. Sabe? Porque eles não tinham nada a perder. E pelo que eu vi na reportagem. As famílias indianas não denunciavam. Porque pra elas. Era a única forma das crianças. Né? Ficarem com uma boa alimentação. E sendo bem cuidados. Era ficando morando em ashrams com guru. O que é muito comum. Lá na Índia. Eles ficarem em ashram de guru. Inclusive dormir com o guru. É muito comum pra eles lá. Aí de início eu fiquei achando que poderia ser verdade e tal. Mas um dia. Esse meu ex-namorado me contou. Ele falou assim. Olha. Eu vou te contar. Mas assim. Você. Eu não quero que você leve a mal. Quando eu tive entrevista com o Sai Baba. Eu e essa outra pessoa. O Sai Baba. Ele primeiro pediu pra dar um beijo na nossa boca. E eu já comecei a achar estranho. Aí ele falou assim. E também ele pediu pra gente abrir a nossa calça. Que ele queria ver. E ele tocou a gente. Mas eu acho que é porque ele queria harmonizar o nosso chakra. Equilibrar o nosso chakra. E eu fiquei assim. Mas peraí. Você tá me falando que ele beijou a boca sua e dessa outra pessoa. Ele pediu pra ver os órgãos. Ele tocou. E o que mais? Ele falou assim. Não. Ele pediu pra gente tocar ele também. Mas não tava. Não tinha nada assim. Não tinha. Né. Né. Sim. O cara não tava excitado. Digamos. É. Não tava excitado. Mas ele pediu pra gente colocar a mão. E parecia que uma hora ele transformava em homem. Outra hora ele transformava em mulher. Porque Sai Baba não tem um sexo definido. Ele é tipo assexuado. Então eu acho que era isso. Que ele tava equilibrando nossos chakras e tal. Nesse dia eu fiquei tão nervosa. Eu fiquei tão chocada. Eu não sabia o que que eu ia fazer. Eu fiquei assim. Mas não é possível. Eu falei assim. Olha. Você tá percebendo isso que você tá me falando? E tipo assim. Isso é nítido pra mim. Que isso foi um tipo de abuso. Só que é um tipo de abuso disfarçado. E o guru faz você acreditar. Que tá fazendo uma coisa que na verdade ele não tá. Aí começou. Foi onde começou todas as nossas brigas. Porque eu não aceitei isso de jeito nenhum. Eu falei assim. Imagina se fosse eu te falasse que eu tivesse ido num guru. E ele tivesse falado pra fazer isso. Você ia achar isso normal? Eu ainda falei com ele. Mas aí o troço já tinha desandado. Aí ele me levou pra vários lugares. Ele me levou pra um grupo de ufologia. Aí a gente ia pro meio do mato. Pra esperar pra ver teia. Pra ver nave. Todo esse tipo de coisa. Aí o Paranauê é danado. E era tipo assim. O negócio é tido como se fosse uma coisa certa. Féria. São encontros. Estudos. Aí ver filme. Discutir sobre isso. E aí tem vários relatos. Mas eu acho engraçado. É que os relatos de extraterrestre. A maioria das pessoas estavam no sono daquela hora da vigília. Sabe? Que você não tá nem dormindo nem acordado. Aí o item aparece. E aí ele me convidou pra fazer o curso de homeopatia. O curso de homeopatia. Que no início eu achei muito legal. Porque eu era apaixonada por homeopatia. Eu pensei. Nossa. É a minha chance de conhecer essa ciência, né? Tão fantástica. E aí eu fui conhecer a homeopatia. Fui fazer o curso de homeopatia. Esse curso. Ele é o mesmo curso dado. Inclusive ele tem ligação com duas universidades federais. Muito famosas aqui. No estado que eu moro. Só que esse curso é o mesmo dado pra médicos, psicólogos, psiquiatras, dentistas. Só que eu fui fazer sem ser dentro da universidade. Porque eles pegam o mesmo curso e dão dentro desse lugar que é tipo um centro espírita. E dentro desse centro espírita, a pessoa que coordena lá, que é dona do centro, é uma médica. E ela também tem contato com extraterrestre. E ela cobrava na época, acho que uns 100 reais por consulta. Só pra pessoa tomar umas homeopatias lá e passar umas pomadas. Umas coisas assim. E eu lembro que eu e minha irmã fizemos umas contas de que tipo assim, ela ganhava muito dinheiro por dia, sabe? Porque era muita gente que passava lá. Sei lá, em torno de umas, acho que umas 60 pessoas passavam por dia lá. E aí quando eu fiz essa conta, eu e minha irmã e falamos com o meu ex-namorado. Ele ficou até com raiva da gente, sabe? Porque a gente tava meio que criticando assim. Ó, não sei não, esse negócio. O ex-namorado tentando acreditar em tudo e tu ali jogando umas verdades em conveniência. Ele vi e ele é psicólogo. Ele é psicólogo. Pra completar, pra completar. Pra completar. E ele acha que ele criou o próprio método. E os atendimentos dele eram feitos com a mãe dele, que não é nada. Tipo, ele e a mãe? Ele e a mãe. Ele chamava a mãe pra poder atender os pacientes. E aí eles passavam vídeo do Helio Couto, essas coisas assim. E ele falou que criou o próprio método. E que ele fez a psicologia só pra ter o direito ao diploma. Porque ele já tinha criado o método e que a faculdade não está, tipo, pronta pra ele. Eu adoro, gente, assim. Eu acho que a pessoa tem que encapsular o ego dela e vender. Porque é um nível acima, né? Muito acima. E aí, nesse curso de homeopatia, foram dois anos de curso com encontros quinzenais. E foi muito tempo de estudo, assim. Ficava lá o dia inteiro no sábado. Mas era tão engraçado porque, tipo assim, o meu professor, ele falava que a homeopatia é tão poderosa que você não precisa nem de tomar o remédio. Se você só pensar o nome do remédio, já faz efeito. Que uma vez ele tava... Tá que nem o relato da moça que veio aqui e falou que tomou a medicação quântica. Que ela só repetia uma frase e pronto, o remédio já fez efeito. Aí eu fiquei, tipo, poxa... É tipo o Grabovoi, né? Você repete um número e... Ah, inclusive, esse meu ex-namorado adora o Grabovoi, tá? Ah, e detalhe, lá nesse lugar, nesse curso de homeopatia, tinha uma caixa... Ah, esqueci o nome da caixa. Caixa orgônica aquela? Isso, caixa orgônica. E eu entrei dentro de uma. Ai, meu Deus. Eu entrei. As coisas que a pessoa não se submete por amor, não é mesmo? Ai, meu Deus. Não, mas eu acreditava, não era nem só pra amor. Se ele não estivesse lá, eu ia experimentar tudo. Eu ia entrar igual. O cérebro já tava caindo, já, bebi. E aí, eu fiquei lá nesse curso um tempo e tal. Mas eu comecei a achar estranho, porque, tipo assim, sempre... Por exemplo, no curso de homeopatia, ele fala assim... Ah, você pode fazer homeopatia de tudo. Inclusive, por exemplo, você pode fazer homeopatia de ventilador, por exemplo. Se você achar que ele serve pra alguma coisa, você pode mandar fazer homeopatia de ventilador. Como que é uma homeopatia de ventilador? Pois é. Ele falou assim, por exemplo, se você fica muito gripada, você pode pegar o seu catarro e mandar fazer uma homeopatia do seu catarro. Que aí, uma hora, você vai parar de ficar tão gripada. Então, é nesse nível do curso de homeopatia, tá? Nessa época do curso de homeopatia, no meio do curso, eu terminei o meu namoro. Mas eu continuei o curso, ele desistiu do curso, porque ele achava que o curso não valia de nada, porque falava muito de doença. E quando você fala de doença, você invoca a doença. Porque aí você tá dando nome às coisas. Então, ele largou o curso e eu continuei e me formei o meu papo. Tem que botar o diploma aqui pra gente apreciar. Só que depois eu comecei a ficar... Tipo assim, eu era uma jovem mística, mas eu sempre ficava muito questionadora, sabe? Como eu já tinha quebrado a cara com o guru, com a seita lá do segundo grau. Engraçado, quando eu fiz o curso de reiki, o meu mestre, no caso, ele nunca falou pras pessoas falarem que podia abandonar tratamento. Nada disso, sabe? Na época que eu fiz o curso, era muito... O reiki tava chegando ainda aqui. Então, não tinha muita variação, não. Era só um jeito de meio que relaxar a pessoa, sabe? Ele não interferia em nada, assim. Eu acho tão diferente dos cursos de reiki hoje em dia, que eu vejo as pessoas fazendo. Falei, gente, mas isso não é igual ao curso que eu fiz. O meu era bem uma coisa de relaxamento mesmo. A pessoa ficava relaxada e pronto. Mas eu acho que a maioria das pessoas do reiki, assim... Eu já fiz vídeo de reiki, né? Eu acho que o pessoal já assistiu. Bem calmo, assim. Porque é um vídeo que eu não... Um monte de gente falou que era mestre de reiki e concordava com tudo que eu falava. Eu fiquei, tipo... Foi um dos únicos vídeos que o pessoal concordou, assim, com o que eu dava... Porque o resto é só reiki, né? Mas eu falei, até que o reiki parece... Claro, tem as pessoas que falam reiki quântico, que reiki não sei o quê. Mas, de modo geral, acho que é uma das coisas mais tranquilas ali que tem, né? Não sei, me parece. Então, tem um reiki... Esqueci o nome. Orixá reiki, sei lá. E tem mais mundo de nome. E as pessoas que fazem esse reiki, no caso, até o meu ex-namorado fazia esse reiki... Ele falava mal do meu, porque ele falava que o meu... Eu podia pegar a coisa das pessoas, sabe? E eu falei assim, ah, nunca tive isso, gente. Meu mestre nunca falou nada disso. Aí ele falava que não, que o meu reiki não era protegido, sabe? E aí, eu comecei a questionar muito as coisas. Eu lembro que eu comprei um livro que chama O Universo que Veio do Nada, que era de um físico ateu. Lawrence M. Cross. Ele é um físico e... Ele cita até muito o Carl Sagan lá. E ele conta como que o universo surgiu e tal. E eu amei o livro, sabe? Fiquei apaixonada. E o meu namorado implicou muito, porque o cara era ateu. Por que eu tava lendo um livro de um ateu? Aí começou a implicar. E aí, eu comecei a questionar muito, 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 depois que eu li esse livro. Tudo que eu via, eu começava a questionar, questionar. E foi aí que eu comecei a não... Comecei a parar de acreditar em muita coisa. E aí, eu lembro que eu ganhei... Eu comprei um livro de Teta Healy. Mas eu li o livro e, no final do livro, eu pensei assim... Que baboseira. Que coisa ridícula. E logo... E aí passou, tipo... Acho que passou um ano, mais ou menos, que eu tinha largado esse livro pra lá. Por um acaso, eu encontrei o seu canal. Justamente o vídeo sobre Teta Healy. Nossa, aquele vídeo sobre Teta Healy foi um dos vídeos que eu recebi mais hate, assim. Muito hate. E foi... Acho que até hoje é um dos únicos vídeos que fala sobre... Contra o Teta Healy, digamos assim, né? Não tem muito contato sobre isso. E foi a primeira vez, eu acho, que no Brasil... Se falou que a mulher foi processada nos Estados Unidos e condenada por vender diploma de doutorado. E o processo... Ela disse que fez e aconteceu e nunca provou nada. Nossa, foi uma comoção aquele vídeo, né? Foi. E eu achei engraçado porque eu tinha visto, antes do seu... Eu tinha visto um vídeo das meninas do Nunca Vi um Cientista. E era um vídeo sobre o Gupilab. Elas tinham feito um react lá sobre o Gupilab e tal. E aí, logo em seguida, tava o seu. Aí eu falei assim, gente, mas o que é isso aqui? Deixa eu ver isso aqui, né? Porque até então eu já tinha largado esse livro de lado. Sim, eu ainda batei com o Teta Healy em fraude. Não sei o que eu falei. Aí eu falei, gente, eu não tô acreditando que tem uma pessoa que tá pensando igual eu. Então eu não tô doida. Quando eu assisti Bibi, foi tipo assim... Foi uma das melhores coisas que me aconteceram na vida. Porque aí eu comecei a maratonar o canal, né? Aí eu falei, nossa, meu Deus, eu tenho que ver tudo isso agora. E aí, tipo assim, o meu mundo foi só caindo. Vídeo de Bibi após vídeo de Bibi. E eu não fiquei com raiva hora nenhuma, sabe? Tipo assim, ai, Bibi, agora falou mal de homeopatia. Não. Em momento algum, nada disso. Muito pelo contrário. Eu fiquei assim, gente... Eu ficava assim, como que eu caí nisso? Sabe? Eu ficava assim, como? Por que que eu acreditava nisso? E aí o mundo foi se abrindo. E as coisas foram mudando. Só que algumas coisas já eram um pouco tarde. Porque o que tinha acontecido comigo? Eu fazia acupuntura com uma senhora que eu gostei muito, inclusive. E ela, inclusive, até tirou meio que uma corcunda das minhas costas, sabe? De um dia pro outro, assim, ela tirou. Foi muito bom. Só que ela tinha umas coisas muito, muito, assim, estranhas. Por exemplo, ah, porque tem que ficar... Eu fiquei quatro anos sendo vegetariana, sabe? Aí ela falava que tinha que ser mesmo, mas que também não podia beber leite por causa da lactose, não podia comer glúten. Aí começou a fazer um monte de coisa. E tanto ela quanto meu ex-namorado achava que eu era uma pessoa fraca. Porque eu não tinha fé suficiente e eu tomava remédio de pressão. E eu fui ficando assim, poxa vida, eu não tô agindo com aquilo que eu acredito, né? Eu tô tomando remédio de pressão ainda, sendo que, de repente, a minha pressão já tá boa. Mas aí eu já tinha visto o vídeo desse médico famoso falando que remédio de pressão não é bom. E aí juntou com meu ex-namorado falando isso, que eu não tava tendo fé o suficiente. E juntou com a acupunturista. Só que a acupunturista, depois de um tempo, eu fiquei sabendo, ela faleceu. Ela teve um câncer. Pela história que eu fiquei sabendo, ela não estava aceitando ser tratada com as coisas convencionais, sabe? Ela queria ser tratada. Queria o alternativo. É, só o alternativo. E ela faleceu. Eu acho uma pena, porque ela era uma senhora muito legal, sabe? Mas ela era formada em algo da saúde ou ela era... Ela era formada em biologia. E ela formou em acupuntura. Depois, porque qualquer pessoa pode fazer o curso de acupuntura, né? O curso de acupuntura... Eu sei que aqui no Brasil os médicos estão brigando tanto pela acupuntura quanto pela homeopatia, mas ainda é liberado. Tanto que eu fiz o curso de homeopatia. Então ela era acupunturista, ela mexia só com isso. Mas aí o que aconteceu? Eu resolvi parar de tomar o remédio de pressão. E é óbvio que depois que você toma anos de remédio de pressão, a sua pressão vai estar baixa. Então eu media minha pressão sempre e ela estava baixa. Então eu pensei assim, nossa, eu melhorei. Eu não preciso mais do remédio. Mas também eu não falei com o médico, né? Eu fui tomar, eu fiquei sem tomar o remédio. Eu tenho um aparelho de pressão, eu media sempre, ela sempre estava baixa. Só que aí o que acontecia? Teve uma época que eu comecei a medir e ela tinha aumentado de novo. Mas ela não estava sempre alta. Uma hora eu media, ela estava alta. Aí eu fazia as coisas que eu aprendi, que era relaxar, respirar. Aí eu media de novo e a pressão abaixava. Então eu pensei, nossa, eu consegui, eu consigo controlar a minha pressão. Só que eu não sabia que você consegue controlar a sua pressão naquela hora. Mas e o resto do dia? E a noite? E quando você está dormindo? Será que você está controlando a sua pressão? Aí nisso eu tinha terminado meu namoro já, né? Há um tempo, mas continuei com esse negócio de não tomar o remédio. Porque eu ainda acreditava, mesmo questionando várias coisas, eu acreditava que eu conseguia manter a minha pressão ali. Eu sempre tive muita dor de cabeça, sabe? Muita dor de cabeça de enxaqueca. Mas eu tinha ido no médico, ninguém tinha encontrado nada. Eu tinha feito exame, não tinha encontrado nada. Então pra mim, tipo, era uma enxaqueca mesmo. A médica falou, ó, enxaqueca não tem cura, você tem que aprender a identificar quando ela está vindo. Tomar o remédio. Não pode deixar esperar, né? Porque tem que tomar logo, porque senão ela piora, a tendência é só piorar. E eu sofria muito com esse negócio de enxaqueca. Aí o que aconteceu? Em 2019. Lembra da amiga que eu te falei lá de trás? Lá do grupo, com a bíblia na mão? Num domingo, essa menina passou o dia inteiro me enchendo a paciência. Porque ela achava que eu tinha que estudar a bíblia com ela a qualquer custo. E eu já estava, assim, muito nervosa durante o dia. Porque ela me mandava mensagem compulsivamente. E eu falando que não, que eu não queria, que eu não tinha nada a ver comigo, que eu não acreditava. E ela me enchia no saco, me enchia no saco. E aí o pai das minhas meninas veio trazer elas aqui. E eu até comentei com ele, falei assim, ai, eu estou sentindo uma dor estranha aqui, assim, um frio, esquisito. Aí ele falou, ah, toma um banho pra você relaxar e tal. Aí eu até comentei que essa minha amiga estava meio que me enchendo a paciência e tal. E eu estava muito nervosa esse dia. E aí o que aconteceu? Passou um tempo que ele foi embora. Eu senti uma dor de cabeça. Achei que poderia ser a enxaqueca. E falei, meninas, eu estou com uma dor de cabeça esquisita hoje. Aí eu levantei, eu estava sentada, eu levantei e falei assim, parece que tem uma cachoeira na minha cabeça. Quando eu falei isso, quando eu acabei de falar isso, eu caí pra trás, durinha, desmaiada no chão. E aí, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que a minha filha, mais velha, ligou pros meus pais, chamaram ele pra cá, falaram que eu tinha desmaiado. Primeiro elas achavam que eu estava brincando, porque eu sou muito brincalhona com elas. Aí elas pensaram, a mamãe tá brincando. Mas aí não, eu não acordei e tal. E aí o meu vizinho de baixo ouviu um barulho muito forte, achou estranho. Ele falou que parecia um barulho de uma coisa normal caindo, igual ele escuta. Aí ele subiu, me viu caída no chão, ligou pro SAMU. Então eu tive um atendimento muito rápido. Aí o que aconteceu? Eu tinha tido um aneurisma. Que eu acredito, Bibi, que possa ser... A pressão deve ter aumentado. Eu não sabia que eu tinha tendência a isso. O tempo foi passando, eu fiquei alguns anos sem tomar o remédio. E eu acho que essa história pode ter desencadeado esse aneurisma. E eu poderia ter morrido. Mas eu fui atendida a tempo. Aí fui pro hospital, fiquei meio sem saber o que tava acontecendo. Aí depois de uns dias que eu acordei. E aí o médico, né, falando que eu tinha tido um aneurisma junto com a minha mãe e tal. E eu nem fazia ideia, assim, né, da gravidade do que tinha sido. Depois eles me explicaram que foi um dos mais graves. Que é o nível 4, que é o que mais tem sangramento. E que a cada 10 pessoas que tem esse tipo de aneurisma, 5 tem morte súbita. Nossa! Das 5 que sobraram, 2 ficam em estado vegetativo. 2 ficam com sequelas sérias. E só uma que escapa sem sequela nenhuma. E eu fiquei dentro desses 10% que escapou sem sequela nenhuma. No início, é claro, a gente fica com um pouco de sequela. É esquecimento. É uma sequela que eu tenho até hoje. É aversão a barulho, sabe? E eu dou aula, é muito complicado pra mim, assim. É muito cansativo. Porque o barulho realmente me incomoda. Aí eu lembro que eu falei, assim, com o meu médico. Ah, mas... Então agora eu não vou ter enxaqueca mais, né? Que eu achava que era do aneurisma. Aí ele falou, não, não tem nada a ver. A enxaqueca não tem nada a ver com aneurisma. Você vai continuar tendo enxaqueca normal. E tu chegou a perguntar pro teu médico se a pressão pode ter desencadeado isso também? Olha, eu perguntei pra ele o que desencadeou. Ele falou assim que... Ele falou... A resposta dele foi o seguinte. Qualquer pessoa pode ter aneurisma, sabe? Qualquer uma pode ter. Mas a pressão alta ajuda, assim, o estresse, a pressão alta, né? Ficar nervosa, essas coisas. Então eu acho que no meu caso foi um combo, né? Eu já devia ter a tendência. Eu tava com pressão alta, eu tava nervosa no dia. Então eu acho que foi um combo, assim. E essa minha amiga, ela falou pra mim depois, assim, que eu só fui salva do aneurisma porque ela pediu pra Jesus. Bom, a Samu e os médicos não tiveram relação, né? Não, não, nada. Aí eu lembro que eu falei com ela, assim, não, eu só fui salva desse aneurisma porque as minhas filhas ligaram pros meus pais, o meu vizinho chamou o Samu, um médico resolveu abrir a minha cabeça, abriu o meu crânio, aspirou o sangue, fechou, colocou um clipes dentro do meu aneurisma, fechou. É por isso que eu fui salva. Eu fiquei entre os 10%. Mas sabe o que me irrita muito, Bibi? É porque todo mundo que chega perto de mim fala assim, você foi um milagre. Você é um milagre. E eu falo assim, gente, não tem nada disso, eu não fui um milagre. Eu fiquei dentro, existe uma porcentagem de 10% e eu fiquei dentro dela. Não foi um milagre, foi o médico que operou a minha cabeça. De nada ia resolver as orações de vocês se eu não tivesse ido pro hospital. Se eu não tivesse ido pro hospital, se os meus filhos não tivessem agindo rapidamente, eu não teria acontecido isso, gente. É simples assim, sabe? E eu tive uma experiência de quase morte durante, eu não sei se foi durante a cirurgia, se foi depois, mas eu tive uma experiência que foi o seguinte. Eu acho engraçado porque a maioria das pessoas que tem experiência de quase morte, elas têm, elas vêm em um túnel, né? Aí veio alguém, um parente que já morreu, que chama. A minha não foi nada disso. Eu, de repente, me vi, aí foi a coisa mais linda, assim. Eu me vi diante de uma nebulosa no espaço. Uma nebulosa linda com as cores vermelhas, violetas e azuis. E eu tive uma paz gigantesca nesse lugar. E eu lembro que eu pensava assim, olha, então morrer é assim. Morrer é bom, é tranquilo, é uma paz. Porque a sensação que me deu é que a gente é integrado realmente com o universo. E quando eu voltei, a frase do Carl Sagan fez toda a diferença pra mim, que é, somos todos poeiros de estrela. Eu fiquei, assim, eu acho que foi o momento mais de paz que eu tive em toda a minha vida. Mas foi muito diferente, né? Dos relatos que a gente sempre vê por aí, porque sempre tá ligado a algo religioso. Aí às vezes eu fico pensando... Eu acho que nessas experiências de quase-morte também tem muita relação com o que a pessoa já acredita, né? É, é isso que eu ia falar. Como eu já tava num nível de não acreditar nesse tipo de coisa mais, eu já tava questionando tudo, então eu acho que teve a ver com o que eu já tava, né, mais estudando e tal. E não tinha mais a ver, porque pra mim não fazia mais sentido acreditar igual eu acreditava no espírito. E eu sempre fui uma pessoa muito medrosa por causa disso. Isso é muito ruim, Bibi. Porque eu acreditava tanto em espírito, nessas coisas, que eu tinha medo, sabe? Eu ia dormir, eu me cobria toda, porque eu ficava com medo de aparecer alguma coisa pra mim. Eu não dormia com o espelho perto de mim, porque eu ficava com medo de olhar e ver, sei lá, um espírito no espelho. Eu olhava debaixo da minha cama. Eu não dormia com o pé descoberto. A gente tem que ter medo aí de quem tá vivo? Pois é, exatamente. Depois que eu parei de acreditar em tudo, foi uma libertação pra mim. Tipo assim, gente, hoje eu não tenho medo. Eu posso até ver filme de terror que eu não tenho medo mais, sabe? E foi assim, uma libertação total. É, muito doido isso, né? Eu acho esse momento de ruptura, assim, porque no teu caso, eu acho que tu não ficou chateada vendo os meus vídeos, porque tu já tava no processo de desacreditar. A maioria das pessoas que relata pra mim, assim, que gostou do meu canal ou que foi, assim, um momento de libertação, são pessoas que elas já vêm questionando ou que elas sentem que algo está errado. Eu tava até assistindo no documentário que eu te falei agora da HBO, que a moça fala isso. Ela diz assim, quando eu tava lá dentro dessa seita do documentário, ela disse, eu comecei a sentir algo estranho, mas intelectualmente eu não conseguia descrever o meu sentimento. Aí ela achou uma pessoa que saiu da seita e falou pra pessoa, me descreve, o que que eu tô sentindo? Aí a pessoa começou a falar todos os problemas e ela, é isso, entendeu? Então, acho que o canal é um pouco isso. Tu tem um sentimento e aí eu só meio que traduzo ou explico um pouco desse sentimento que as pessoas dizem, nossa, era isso, eu sentia algo estranho, mas eu não entendi esse algo estranho, né? Acho que é um pouco isso. Exatamente. Tipo, hum, ele me pareceu estranho, mas não sei porquê ainda, né? Não, e quando a gente começa a ver como as coisas funcionam de verdade, nossa, é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Só que aí eu tô com um dilema muito sério agora, porque agora eu sou a chata, né? Ah, mas tem que ir com outros amigos chatos, porque, assim, as pessoas me perguntam muito, ah, Bibi, mas como que tu lida com as pessoas que acreditam? A maioria das pessoas no meu redor, por alguma razão, não acreditam, assim, ou as que acreditam não são chatas, entendeu? Tipo, cada um faz o que quer da sua vida e não tem ninguém, assim, ao meu redor que faça algo que eu acho que é que prejudica alguém, entendeu? Por exemplo, pessoas que, tipo, minha avó, que é super católica, devota de Santo Antônio, pessoas que acreditam em Deus, que não estão fazendo mal a ninguém, eu não tenho ao meu redor uma pessoa assim, ah, tô prometendo uma cura de câncer, tô militando contra a vacina, isso eu não tenho, entendeu? Se eu tivesse... na verdade, eu tinha uma ex-colega que começou nessa vibe de tetahealing e aromaterapia, ela começou a fazer uns negócios no Instagram e quis me, tipo, reclamar comigo porque o que ela tava fazendo era ciência e eu enchi ela de desaforo, a guria nunca vai falar comigo, me bloqueou. Ela falou, ah, por ciência, eu conheço do ensino médio, mas eu não vou levar pra vida ou compactuar com alguém que tá passando aromaterapia em bebê, entendeu? Não faz sentido isso pra mim, uma pessoa que é fisioterapeuta tá tratando bebês com aromaterapia, nada a ver ali, não tem esse conhecimento, então... Tá, mas eu quero que antes que a gente acabe, tu fale da ayahuasca. Ah, é, pois é, eu tava pensando nisso também. Não, antes de deixar sair esse relato sem falar da ayahuasca. Antes disso, deixa só eu fechar uma coisa, essa, você falou do segundo grau, essa minha amiga também era do segundo grau, né? E aí eu, agora fazendo terapia e tal, desde o final do ano passado eu abandonei essa amiga. Tchau. Abandonei, resolvi, falei, não dá mais, falei com ela, falei, olha, pra mim não dá mais, eu não, não tem nada a ver com esse tipo de coisa que você acredita, não dá mais, e eu realmente cortei relações. A ayahuasca foi o seguinte, a ayahuasca eu tinha, ai, nem lembro que ano que foi, acho que foi, 2001, eu acho, eu comecei a namorar um cara que era da União do Vegetal e ele me convidou pra tomar a ayahuasca e ele assim, ele é o ayahuasqueiro total, assim, era, sabe, todo final de semana lá e ele já teve algum problema com droga, sabe? Mas ele falava que a ayahuasca salvou ele, é sempre assim, as coisas que eu percebo, a pessoa sempre tinha um vício e a ayahuasca salvou, aí é aquela questão, não trocou um vício pelo outro? Eu sempre fico nessa, sabe? Aí eu resolvi ir, eu não, assim, eu fui mais de curiosidade, sabe? Eu não tinha muita coisa porque eu não gosto de substâncias que mudem a minha cabeça, eu não gosto. Aí às vezes eu fico até pensando, gente, será que isso também não ajudou a desencadear um processo aí de aneurisma, né? Ah, e o ayahuasca foi antes do aneurisma? Foi antes do aneurisma, aí eu acho que foi em 2001 e o aneurisma foi em 2019. Ah, tá. E o seu canal eu descobri em 2020. Ah, E aí, Bibi, eu fui tomar a ayahuasca, aí cheguei lá, né, ele me apresentou pra pessoa que comandava, a pessoa não, não fez nenhum tipo de pergunta, assim, você tem algum problema, você tem alguma coisa, nada disso. A pessoa só me falou como que eram as regras, falou que eu não poderia ficar levantando lugar, só se eu estivesse passando mal, alguma coisa assim. Aí me falou essas coisas e falou que ia me dar, então. Eu fui e tomei, me deu um terço do copo, daqueles copos lagoinha. Eu tomei e a primeira sensação que eu tive foi uma luz, sabe, assim, quando bate, aí eu vi uma luz muito forte e eu comecei a escutar um barulho muito forte de tipo uma colmeia de abelha. O barulho assim, sabe, muito forte na minha cabeça. E eu percebi que todas as minhas, como é que fala, o meu tato, a minha audição, né, tudo ficou muito aguçado, sabe, e eu comecei a ter umas visões muito bonitas e tal. Então a primeira vez que eu tomei, eu acho que foi bem tranquilo. Eu não tive nenhum problema, não. Eu achei interessante até, aí fui embora, beleza, tranquilo. Eu não queria muito tomar mais não, sabe, porque eu fiquei assim, eu fiquei pensando assim que aquilo não era pra mim, eu já percebi que não era muito pra mim, justamente por alterar essa consciência, né, o estado da gente. Aí eu fui, mas ele ficou insistindo muito, eu fui com ele da segunda vez. Quando eu cheguei lá, o cara me deu um copo inteiro, Lagoinha. E era a mesma quantidade que dava pra qualquer outra pessoa lá. Não importa se era homem, mulher, grande, pequeno. E eu lembro que eu fiquei muito assustada, porque eu falei assim, poxa, mas eu não tô acostumada a tomar isso, eu vou tomar um copo inteiro? Aí eu falei, mas eu vou tomar um copo inteiro? E é tipo assim, não questione, você tem que tomar aquilo que a gente tá te dando. E eu falei assim, não, mas da outra vez eu tomei só um terço. Não, agora você vai tomar tudo. Você tem que tomar tudo. E eu já fiquei assim, sabe, meio angustiada com aquilo, porque eu achei já a primeira dose um pouco forte. Eu não sou acostumada, eu não sou uma pessoa que bebe, bebida alcoólica. Então eu sempre, né, pra mim uma dose daquela foi muito forte. Eu tomei a dose toda, porque enquanto não tomasse tudo não podia sair de lá. Aí eu tomei tudo, fui pro meu lugar e foi muito estranho. O negócio já foi batendo de uma forma muito estranha. Eu comecei a passar mal, vomitei bastante. Aí veio uma pessoa atrás de mim, falou que eu tinha que voltar lá pra dentro e eu não conseguia ficar lá dentro. Eu tava ficando ansiosa, angustiada, eu não conseguia respirar direito, porque lá dentro era muito fechado. E eu precisava de ar, sabe? E a pessoa não queria, queria que eu voltasse. Aí eu voltei lá pra dentro e eu comecei a escutar uma voz, que eu não sei da onde que saiu essa voz. E essa voz acaba me falando coisas sobre as pessoas de lá, do lugar. E essa voz me falava assim, e foi muito estranho, porque ela me falava coisas específicas sobre algumas pessoas do lugar. E eu não conhecia as pessoas do lugar. Aí depois eu fui e comentei isso com o meu ex-namorado e ele falou assim pra mim que essa voz estava correta, que essas pessoas eram assim. Só que quando passou o efeito da ayahuasca e eu fui pra casa, eu tive uma sensação horrível, acho que foi uma das piores reações que eu tive na minha vida. porque eu fiquei muito mal. Me baixou uma depressão horrível, eu fiquei 24 horas chorando, eu não conseguia conversar e você não tem nenhum apoio depois que você sai de lá. Não tem. Aí é você que tem que lidar com aquilo. O meu namorado na época também tinha que lidar com a dele, né? Porque ele já, ele disse que ele já era acostumado, eles chamam de peia isso, a tal da peia. Só que essa peia veio depois, sabe? Após ter passado o efeito do chá. E eu fiquei muito mal. Nossa, eu mal conseguia respirar, sabe? E eu falei pra mim, eu falei, nunca mais eu volto nesse lugar, esse lugar pra mim não serve. E aí depois de um tempo eu terminei esse namoro e tal, eu falei que eu não ia mais voltar, o namoro deu errado e infelizmente alguns anos atrás uma amiga minha que é da cidade dele me contou que ele suicidou. Mas é tão estranho porque tipo assim, pra ele a Ayahuasca era a solução de todos os problemas, sabe? Ele não falava isso. E eu fiquei tão chateada de saber disso que ele suicidou. O que aconteceu então? Né? E aí? E o problema resolvido que a Ayahuasca resolvia tudo? Mas provavelmente vai aparecer um monte de gente falando, né? Aí nos comentários. Sei lá, não tomando lugar sério. Ah, aquela conversa toda. A frase que mais me irrita é que a Ayahuasca não é pra todo mundo. É, tipo assim, Ayahuasca é para todos, mas nem todos são para a Ayahuasca. Nossa! Eu não aguento mais esse comentário. Ele é insuportável, simplesmente. É, eu vou concordar. É insuportável. Eu tive muitos desses comentários quando eu comento alguma coisa nos seus vídeos. Nossa, esse comentário me irrita num nível assim, do tipo, sabe? Tá falando besteira porque não existe isso, sabe? Ai, nem todos são. Então, quer dizer que umas pessoas são mais fortes, as outras são mais sacas, que só os iluminados, alecrins do campo vão se... Ah, mas você estava bem? Ah, mas você isso, mas você aquilo. Sempre a culpa vai ser da pessoa. Não pode ter um relato ruim da Ayahuasca que a culpa é sua, sabe? É impressionante. Por que a pessoa não aceita que pode dar errado sim? Pode dar errado. O último vídeo que eu fiz da Ayahuasca que eu falei do caso do ator e tal, que ele usou a Ayahuasca e depois deram o rapé, aí um monte de gente comentou assim, ah, o que matou ele foi o rapé. Eu falei, não foi o rapé, foi a imprudência e a irresponsabilidade das pessoas que deram o chá pra ele e depois o rapé. Não é culpa da Ayahuasca especificamente, é culpa dessas pessoas que pra mim fizeram coisas erradas. E por exemplo, se tu for ver até os estudos científicos que adoram citar de pesquisadores que são super conhecidos que fazem pesquisa e até defendem Ayahuasca, nos artigos científicos deles todos os efeitos colaterais estão lá. Mas quando a pessoa vai falar na mídia, o efeito colateral ele é bem reduzido e os benefícios são super aumentados, né? Então, assim, as pessoas dizem, ah, mas tu fez um vídeo pra falar mal. Em nenhum momento eu falei mal, eu tô trazendo a informação e o que existe agora? Eu não posso fazer um vídeo dizendo, ah, é uma maravilha se tem um monte de efeitos e situações que são relatadas. Não foi o primeiro que morreu, o segundo, o terceiro, o quarto e nem vai ser o último, sabe? E outra coisa, por que que não olha a dose também? É tipo assim, gente, quando a gente vai tomar remédio, qualquer remédio, a dose é feita pra você, você vai tomar a X, né? Você não pode tomar mais do que aquilo. A Ayahuasca, não, eles estavam dando o mesmo tanto pra todo mundo. Sabe? Tipo assim, que critério que é esse? Da onde que vem esse critério? E outra coisa, não tem um atendimento médico lá, se alguém passar mal, não tem. Não tem uma equipe médica. Aí eu fiquei pensando, já pensou se eu tivesse estourado a aneurisma lá no meio da Ayahuasca? E aí? O povo ia achar o que? Ah, é normal, é por causa da Ayahuasca, é normal, deixa ela ali. Aí pronto, já era, né? Já tinha ido embora, já tinha estourado a aneurisma, acabou. É, isso me preocupa muito, assim, porque eu concordo muito nessa coisa de que eu não gosto do que vai alterar o meu estado. Então, por exemplo, bebida alcoólica já tem anos que eu parei, nunca usei nenhuma substância, não por ter algum preconceito, porque eu não acho que faz sentido pra mim, entendeu? se a pessoa adora falar que é natural, 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 então toma água, que é natural, vai ali e toma uma água, não precisa, porque tudo que tu vai ingerir, que mesmo que venha de uma planta, mas que houve uma manipulação e que vai alterar os teus estados mentais, não é tão natural assim, porque o natural é o teu estado mental do jeito que tá, o natural não é toda essa alteração bioquímica e neurológica que acontece contigo, né? As vozes, os sons, os teus sentidos mais aguçados são alterações, não são o teu estado natural, digamos assim. Exatamente. Mas, e eu já escutei muito relato das pessoas dizendo que nesses lugares de ayahuasca, muitas vezes, não pode questionar a dose, não pode. A pessoa manda tomar mais, tem que tomar... Eu sou muito de... tipo, pensar nos perigos que aquela situação pode me proporcionar, entendeu? Então, ah, e se eu passar mal? E se alguém passar mal em mim? E se eu desmaiar e acordar no outro dia, sei lá, numa casa que eu não sei o que que é, ou num lugar que eu não conheço? Sabe, são... Bibi, você acredita que quando eu tive aneurisma, uma enfermeira roubou a minha bolsa? Roubou a minha bolsa, roubou o dinheiro que tava lá. Eu falei com minha mãe, mãe, porque eu acordei numa hora lá e minha mãe foi pegar alguma coisa na minha bolsa e eu falei assim, tem cinco notas de vinte aí, porque tinha cinco notas de vinte. Minha mãe tinha visto mesmo e depois sumiu tudo. Pode acontecer qualquer coisa, né? É. Então, em nenhum lugar a gente tá seguro. Não tá. Então, eu acho que as pessoas têm que pensar sobre isso, não é? Eu vejo muitas pessoas, por um lado, condenando muito, por exemplo, negacionismo e tal, mas por outro, as pessoas ficam completamente cegas pelo... Pelo... Pela, sei lá, pela cannabis, pela ayahuasca, psicodé. É tipo assim, por um lado, condena, ah, mas a gente já viu que a vacina cientificamente é boa, que a cloroquina não funciona, não, não, não. Mas aí, por outro lado, a pessoa diz, cana! Uhul! Cana! Eu não sei o quê, sabe? Então é muito doido isso, eu acho. É o pensamento crítico que não existe, é enviesado, né? Eu vou ter esse meu viés aqui, então tudo que falar sobre esse assunto, eu gosto. É que nem quando tu relatou, né? Até na própria... Quando tu descobriu coisas do guru lá da Índia, que as pessoas estão enviesadas. Não, é mentira, estão inventando, jamais isso aconteceria. Mas e ele foi preso depois? O que aconteceu? Ele morreu. Ah, tá morto. Entendi. Ele morreu, e ó, eu vou te falar, viu, sinceramente, não fiquei chocado com a morte, mas é engraçado, porque ele previu, ele previu que ele iria morrer com 86 anos, eu acho. Ele morreu com 86? Ele falava... Não, ele morreu antes. Nem a morte dele, ele não previu certo. Quer mandar uma mensagem final pras pessoas? Pros teus haters? Tu vai ter haters? Pois é, vai ter muito hater, eu sei que vão, mais paciência, né? Eu tô aprendendo a lidar com isso com você também, porque às vezes eu até apaguei, já apaguei vários comentários, sabe, em vídeo seu, por causa disso, de haters, mas eu falava, pra quê, né? A Bibi lida com tantos, por que eu deixo a pessoa lá falando, a bala dela? A pessoa fala cada besteira que tu pensa assim, gente, é o máximo que ela conseguiu, foi isso? Deixa isso. Não vale nem a pena discutir. E uma coisa que eu tô muito feliz, depois de ter descoberto seu canal, é porque agora eu posso ensinar o pensamento crítico pras minhas filhas, e eu já ensinei vários, olha só, tipo assim, elas já foram muito espertas de ter, quando eu tive aneurismo, de ter ligado, porque eu sempre conversei com elas, sempre falei, meninas, vocês, se a mamãe um dia não acordar, alguma coisa assim, a primeira coisa que vocês têm que fazer é ligar pra vovó, e elas fizeram direitinho, do jeito que eu sempre expliquei, e agora elas aprenderam a pesquisar, qualquer coleguinha que fala alguma coisa com elas, elas vão lá, pesquisam e falam, isso é mentira, isso aqui não existe, isso aqui, elas já estão desse jeito. Já o terrorzinho da sala de aula. Já, já. Ah, isso é lenda, isso é lenda urbana, isso aqui surgiu de tal lugar, e tudo começou, eu comecei a ensinar isso pra elas, por causa daquela momo, uma época que aparecia uma momo lá, aí eu mostrei pra elas, desde quando saiu, porque eu fui naquela, e farsas, né, e mostrei pra elas, até de onde que saiu a história, aí elas aprenderam, e agora elas vão direto, assim, elas já vão e pesquisam, por elas mesmas. Ah, com certeza, elas já não vão acreditar em muita coisa, né? É. No mais, Bibi, eu queria te agradecer muito, por tudo, por todo o seu carinho, ah, eu sou apaixonada por você, de verdade. Obrigada. Eu tô feliz que esse relato saiu, gente, era um relato esperado há mais de um ano, eu acho. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, deixem seus comentários, vocês sabem que eu adoro bloquear pessoas, então os haters chatos mesmo, foram bloqueados, e eu não tô nem aí. Mas comigo é assim, a pessoa é mal educada, tá reclamando, ah, então já vou te fazer um favor na tua vida, some daqui, finge que eu não existo, e segue a tua vida. Porque tem gente que vai lá, todo vídeo, a pessoa tem assim, 25 mil comentários me xingando, pra quê, sabe? Quanto ódio, atração, lei da atração, imagina um mundo onde eu não exista, não é mesmo? Exatamente. deixa o like, curte, comenta aí, compartilha, se quiser mandar um relato, contato.fins, que é a Fins, arroba de meio.com, e é isso, até a próxima, tchau. Tchau.